A alegria, motivação e inspiração animam os grupos carnavalescos de Luanda a continuarem a dar o seu melhor nos ensaios de preparação para o desfile do Carnaval de 2023, apesar das dificuldades financeiras após a pandemia. O Carnaval está à porta. Enquanto isso, um dos grupos mais premiados da nação prepara-se para a próxima exibição aqui na Nova Marginal. Para 2023 vamos fazer um esforço para revalidar o título, já que nós somos os vencedores da última edição de 2020, vamos fazer de tudo para convencer os jurados que o nosso trabalho será bem feito e que eles possam gostar do nosso trabalho e darmos a pontuação máxima. É que este Carnaval a emoção é maior porque nunca mais dançamos há dois anos ou três, quase. Estamos preparados para ir à Marginal e para dar o nosso show mesmo. Estamos bem preparados para os primeiros vencedores. Como é possível ter 14 títulos? Bom, o segredo é a união. O nome do grupo em si diz tudo. União é o mundo da ilha. É a ilha toda em torno de um único grupo. União é o mundo da ilha. E depois passei para os adultos. Quais são as tuas perspectivas para este ano? O que é que esperas? Este ano as expectativas são boas, como vemos, né? Estamos sempre a congarra todos os anos e vamos dar o nosso melhor. Para o Carnaval de 2023, o que é que tu esperas? Esperamos vencer, como sempre. O vestia bem sangana. Representa mesmo a ilha. A sangana. A jovem da ilha. Está bem. E a nossa ben sangana, qual a mensagem que quer deixar para o pessoal lá em casa? Para o pessoal lá em casa, eu quero deixar que vai ter muito, 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 muitas coisas sobre o mundo da ilha. Esperando o dia do Carnaval mesmo, prometemos. Porque o Carnaval é nossa história, nossa cultura, nossa tradição. Por isso que não pode acabar. Tem que continuar sempre para cima. Pregar cestibunha. Agora já não danço mais. Não danço mais porque sou rainha oral. Me senti caçada e eu escolhi uma sucessora, que é a Rosa Ventura. É que eu lhe dei a minha coroa para dançar. Música Música A CIDADE NO BRASIL